Música Dona Cida, o que a senhora já conquistou dentro do propósito dos 52 dias? Já conquistei muitas coisas, pastor, mas uma das coisas que eu gostaria, né, que eu queria ter conquistado era uma casa, né? E no propósito dos 52 dias eu já tinha até encontrado uma casa no local que eu queria, só que devido a minha idade eu não conseguia comprar. Foi aí que surgiu, né, a campanha do propósito dos 52 dias e nesta campanha eu pedi para Deus que eu queria essa casa. Já fazia seis meses, né, que eu tinha encontrado a casa, mas eu não conseguia comprar por causa da minha idade. Estava amarrado? Estava amarrado. Aí, quando fez 27 dias da campanha dos 52 dias, eu consegui comprar a minha casa com 27 dias. Saiu todos os documentos, tudo certinho e eu já estava com a minha casa. Eu conquistei essa casa na campanha dos 52 dias. Essa casa fica no bairro Romano Calil, na rua Mário Guimarães, 706 e São José do Rio Preto. Dona Cida, vale a pena participar desse propósito, aonde todos nós jejuamos, oramos, nesses 52 dias para a restauração da vida financeira, familiar, espiritual, sentimental, saúde. Vale a pena, Dona Cida? Vale, vale muito a pena. E eu gostaria, né, que os demais também tivessem essa fé e fizessem, né, entrassem nesse propósito dos 52 dias, porque Deus tem como honrar a nossa fé. Feliz e abençoada? Feliz e abençoada, graças a Deus. Feliz e abençoada.